Olá, eu sou o professor Rafael Guarapa e nesse vídeo é tanto para você que é aluno e que é professor. É tanto para você que utiliza uma distribuição Linux, como que utiliza Windows. Você que não conhece o trabalho da comunidade Guarapa, outro trabalho que eu realizo, eu dou aula tanto de Linux como Windows. Eu amo ensinar, amo o que eu faço, amo a pedagogia, amo analisar como que podemos melhorar as videoaulas, gosto de analisar como podemos melhorar o ensino, como você ensinar algo que seja realmente concreto. Quem conhece já meu trabalho, você que está vendo esse vídeo a primeira vez e ainda não conhece, faço parte da comunidade Guarapa, ela é uma comunidade livre, tanto para aprender e ensinar, tanto é que qualquer pessoa que quiser ensinar na comunidade, as portas estão abertas. Claro que cada vídeo é analisado, mas as portas estão abertas para todos, todos, todos que querem ensinar e todos que querem aprender, pois o conteúdo é todo livre. E com o passar desses anos, dando aula tanto de Linux como Windows, eu fui percebendo a grande necessidade e a mudança da forma de ensinar. Por isso que eu disse que esse vídeo é para você que é aluno, para você entender o porquê dessa mudança. E você que é professor, para que você, ao longo desse vídeo, veja o que eu vou falar. Para você que é professor, ao longo desse vídeo, analise, pesquise-se, veja mais a fundo sobre tudo isso que eu vou falar. E nisso, ensinar de uma forma mais concreta, sem falar, olha, você vai usar tal sistema, é só isso. Não, existe muito mais. Existe muito mais a ser ensinado para os alunos. Não existe isso. Se você for olhar os cursos, se você fizer um curso de eficiência de informática, o foco é, ah, vou ensinar o aluno a mexer. Sim, isso é maravilhoso, você ensinar o aluno a conseguir, aquela pessoa que nunca utilizou. Mas para que a gente realmente ensine algo concreto, é apresentar tudo. Falar, olha, nesse sistema que você vai usar, acontece isso, isso, isso. Nesse sistema Linux que você vai usar, é isso. E a pessoa conhecer os dois, as duas opções, e conhecer o que não é mostrado, o que está por trás. Vou falar aqui sobre a temática desse curso, que tem a proposta de chegar a 100 videoaulas. Todas elas serão distribuídas com a licença Creative Commons, CCBY, que é uma licença que permite alunos e professores baixarem e reutilizar, se for necessário, compartilhar, assistir. Nesse novo curso de informática, abordando o Windows e Linux, será abordado o Windows 10 e a distribuição Linux Ubuntu. Inicialmente, com o tempo, iremos apresentar outras também. A porta adiantada para o mundo Linux, para os nossos usuários, serão o Linux Ubuntu, mas também apresentaremos outras opções no decorrer do curso que ele for progredindo. Existem vários preconceitos de ambas as partes, de usuários Linux e Windows. De usuários Windows, normalmente existe um preconceito, que é uma pré-ideia formada, que ela, utilizando o Linux, ela não conseguiria fazer o que ela faria no Windows. E isso, em mais de 80% dos casos, chegando, muitas vezes, a 90%, dependendo do que ela faz, ou a 100%, ela consegue fazer o que ela faz no Windows, no Linux. E, às vezes, de uma forma até melhor intuitiva. E isso será apresentado no curso. Cada vídeo-aula irá mostrar. Na aula 1, ensinar como instalar o Windows 10, também ensinará como instalar o Linux Ubuntu. Na aula 03, mostrar como o usuário instalar um programa, um aplicativo, como excluir um programa, como configurar o sistema, como deixar ele mais rápido, também irá mostrar na distribuição Linux. As aulas serão analisadas, para que o tempo dela não fique muito longo. Então, será separado por temas. O usuário que está começando a aprender, ele vai começar a treinar a digitação. Exemplo, o usuário quer aprender a digitar, como escrever um texto, como alinhar esse texto, botar negrito e tal. Naquela aula, será separado alguns minutos, que mostrará como fazer isso no Windows 10. E, logo em seguida, também mostrará os mesmos passos no Linux Ubuntu. Assim, o usuário conhecerá as duas opções e verá que elas são muito semelhantes. E o legal dela ver, tanto no Windows 10, como numa distribuição Linux, é que ela irá fixar ainda mais aquilo que ela aprendeu. Pois, se são parecidos, então ela vai rever aquilo que ela já viu na parte 1 da videoaula. A proposta é que cada aula chegue em média 10, 15 minutos, dependendo do tema. Alguns temas podem ser até mais curtos, caso sejam temas mais simples. Cada vídeo, o usuário irá progredindo. O que eu falei agora, foi as aulas que ensinam o usuário a utilizar o computador e mostrar as duas opções. Agora terá a parte que apresentará o que cada sistema faz. O que o Windows coleta de informação pessoal dele. Quais são os conceitos relacionados à software de código fechado, a código aberto. O que aquele usuário ou empresa, utilizando aquele sistema, o que aquele software pode coletar de informações dela como usuário ou como empresa. Será que tudo que você faz ali é só pra você ou existe algo a mais. Isso tem que ser apresentado para o usuário. Quantos usuários não sabem disso? Não sabem tanto na distribuição Linux ou no Windows, não importa. Mas quanto aos usuários e quem tem o papel de apresentar isso? É o professor. E para que o professor possa ensinar isso, eu tenho que ter um estudo concreto sobre isso. Saber, olha, nesse sistema aqui, tanto para a empresa como para o usuário, isso vai acontecer. Isso é fato, não é opinião. Na aula será muito concreto isso. Apresentar que eu falar, olha, esse plano de fundo aqui fica mais bonito. Isso é uma opinião. Agora, que será mostrado na aula também. O professor, ele pode apresentar a sua opinião, do seu gosto. Agora, o dever do professor é mostrar a verdade. E nisso ele mostrar, olha, você está usando isso? Eu não estou falando isso aqui querendo criticar sistema ou nada. Eu estou te apresentando isso, ó. Em tal sistema que você está utilizando aqui, acontece isso, tá bom? Eu quero que você saiba. Se para você não tiver nenhum problema você utilizar, para você em questão de privacidade de vários fatores que acontecem, você pode utilizar normalmente. Mas você saiba que isso acontece, não é opinião, é um fato, uma verdade. E no Linux também. Se tiver que criticar alguma coisa, em qualquer distribuição do Linux que aconteça, será criticado. Para criar esse curso foram analisados várias questões, vários fatores. Eu sei que existem diferentes tipos de usuários, que tem conceitos e ideias diferentes. Também algo relacionado a uma filosofia, né? Que envolve tanto o software livre, aquilo que envolve o software que é código fechado, privado, né? Todas essas diferenças foram analisadas. Eu sei que existem usuários que não gostam que o software livre tenha também para o Windows. Seria o quê? O Gimp, o Inkscape, o Blende, vários programas e outros que vão surgindo, eles são multiplataforma. Então eu percebo que existem alguns usuários que às vezes enxergam que seria ruim, que é ruim, ter também aquele software para o Windows. Já porque ele não gosta da empresa e de várias coisas que ela fez, né? Realmente aconteceram várias coisas. Mas a questão relacionada ao software livre, e ela ter para outras plataformas, não é porque ela quer apoiar aquela plataforma, que quer apoiar aquele outro sistema. É que o usuário utilizando o Gimp, que é um programa muito conhecido aí, em outro sistema operacional, mesmo que ele seja de código fechado, o Gimp é de código aberto. Aquele usuário ou empresa que realmente gostar no Gimp e está utilizando em outro sistema, mas ele gostou do software livre em si, que é o Gimp, e digamos que de cada mil ou de cada cem mil usuários, ou dez mil usuários, alguns ali que estão utilizando em outro sistema, gostam tanto do projeto, que decidem, nossa, que software, ele é gratuito, como funciona isso? Começa a se informar e são a porta de entrada, para que a pessoa conheça o mundo do software livre. Além disso, ela também pode ser uma doadora para o projeto. Talvez ela não utilize ali uma distribuição Linux, mas ela utiliza softwares livres ali na sua empresa, ou como pessoa física, e ela gosta do sistema, quer apoiar ele, porque ele é um designer, ele é um entusiasta, gostou do projeto Gimp e quer apoiar. Então, o software livre estando em outras plataformas, mesmo que fechadas, de alguma forma, isso retorna para a comunidade, que são pessoas que podem apoiar o projeto. Aproveitando o gancho do software livre, algo que os usuários que utilizam o Windows também, eles podem conhecer as opções. Hoje existe aquela coisa, ah, tratar imagem e Photoshop. Já existe essa ideia que existe só um programa, e existem vários programas. E eu, quando era leio, quando conheci esse programa, acho que também achava que era isso, que era só aquele programa. E o interessante é apresentar, e esse é o papel do professor. Às vezes tem programa que eu não utilizo, de design, no meu dia a dia. Mas eu sei que ele existe, porque eu busquei aquilo. O professor tem esse papel. Ó, eu vou dar aula aqui de design, de informática, você vai usar tal programa, mas eu quero que você saiba, ó. Eu não utilizo esse no meu dia a dia, mas você sabe que se você gostar dele, você sabe que ele existe. Então, não fica só com aquela coisa, que existe só um programa para uma coisa. Existem vários. Tirar essa ideia que é só um programa. Porque existem outras opções, que para um certo tipo de usuário, pode ser uma opção até melhor que aquele programa. Apresentar opções é uma coisa interessante. Quando a pessoa vai lá comprar algo, ela não gosta de ter opções? Todo mundo gosta de ter opções. E por que? No ensino de informática, a gente não vai dar opções para o usuário. Chegar assim, não. Você vai usar aqui, ó. É o Windows, é o Word, é PowerPoint, é Photoshop. Não sei. É muito limitado isso. Se você, como instituição de ensino, vai ensinar informática, pelo menos duas ou três opções, É o ideal para apresentar para o usuário, que ele vai poder escolher. Ele vai saber que existe um mundo maior do que aquele. E eu vou falar aqui para você que é professor, que você ama informar, que você ama ensinar. Olha, expanda o seu conhecimento. Não fica... Muitos anos atrás, eu tinha aquela... Essa concepção que eu acabei de falar agora, E quando eu conheci outras opções... Hoje, se eu precisar... Quando eu conheci outras opções, Você... No que você faz? Que é trabalhar com informática, Que é ser um professor de informática, Ser um técnico, seja o que for. Que você trabalhe relacionado com informática, E com programas, com softwares, E tudo isso. Se essa é a sua área, Não fique limitada a uma opção. Utilize várias. Várias opções. Conheça. E nem sempre a maioria está certa. Porque todo mundo usa tal ferramenta, Fala, não, essa daqui eu utilizei, Porque é a melhor. E nem sempre a maioria está certa. Isso é apenas o ponto de vista. Ah, porque a maioria utiliza tal ferramenta. Mas se você... Para você, você também pode ter o seu ponto de vista, E utilizar aquela outra ferramenta, Que você prefira não seguir somente O que a maioria faz. Você que é da comunidade Guarapa, Você que ainda não é, Que está chegando nesse vídeo, Você pode deixar a sua opinião, Falar, olha, eu achei isso, Sobre esse novo curso, Fala a sua opinião, O que você achou de tudo isso que foi apresentado. Eu acredito, Aguardo a opinião de vocês, E você que é novo no canal aqui, Se inscreve, Pois em breve será lançado um novo curso, E você poderá ver tudo isso que foi falado aqui, Concretizado, Nesse novo curso EAD.